Filho meu, eu te amo e te quero junto a mim Filho meu, estou sentindo muito a falta de você aqui Filho meu, o seu quarto está do jeito que você deixou E o seu lugar à mesa ninguém ainda o ocupou A porta pela qual você saiu um dia Ainda está aberta e vai assim continuar E o meu olhar paterno e de saudade Parece a todo instante ver você se aproximar Não tenhas medo, volte, eu não vou lhe castigar E nem lançar em rosto os seus erros do passado Só quero fazer festa e com todos me alegrar A casa ainda é sua, os meus bens também são seus Não fique aí sofrendo, volte logo, filho meu Eu cuido das feridas que o mundo lhe causou E vou te restaurar, te dando todo o meu amor Aqui tudo está pronto, esperando a sua volta O que passou, passou e para mim de nada importa O meu perdão, esqueço tudo, esqueço tudo E tudo volta a ser como era antes A casa ainda é sua, os meus bens também são seus Não fique aí sofrendo, volte logo, filho meu Eu cuido das feridas que o mundo lhe causou E vou te restaurar, te dando todo o meu amor Aqui tudo está pronto, esperando a sua volta O que passou, passou e para mim de nada importa O meu perdão te dou, esqueço tudo no instante E tudo volta a ser como era antes E tudo volta a ser como era antes E tudo volta a ser como era antes Se inscreva no canal Fátima Deus é Natureza Deixe seu like nos vídeos e compartilhe para seus amigos Que Deus abençoe sua vida Que Deus abençoe seu like em